Porque crente que fica de mal não é crente Fecha o teu olho Fecha o teu olho Não vai acabar abaixando a água Porque crente que fica de mal não é crente Porque crente que desvia do outro no corredor pra não cumprimentar não é crente Porque crente que não olha no olho pra saudar não é crente Porque crente que tá de testada com o outro não é crente Não é crente Não é crente Crente que não tem comunhão não é crente Fecha os seus olhos E se tiver amargo não cospe Mastiga e engole Cumpra tua cabeça nos teus olhos Se tiver amargo meu irmão e meu irmão não cospe Mastiga e engole por favor Mastiga e engole Porque água com açúcar Mastiga e engole por favor 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 Eu achei que a dama era diferente É, manhosa, achou? Perigosa Eu achei que a dama era mais companheira De tu, Adão Mas não vê tua vida, Adão Toma o teu joelho aí, tá orado E Eva começou a desabafar pra servir Dizendo, não, tá tão apática Minha vida tá tão ruim Tô me sentindo tão sozinha E ela disse, não Você tá sozinha não, eu sou sua amiga Eu até tenho você no meu WhatsApp E eu sou tanto amigo que eu vou te dar um conselho Come do fruto Com seus olhos fechados A primeira coisa que Eva perdeu foi a inocência da mente Sabe qual é a pior coisa que tem pro homem? Quando ele perde a inocência Feche seus olhos A pior coisa que tem pro homem é quando ele olha pra mulher e deseja Ela perdeu a inocência A pior coisa que tem pro homem pra mulher é quando ela se veste pra poder ser atraente Com seus olhos fechados Quando ela chega na frente do Espírito e se arruma E ela perdeu a inocência maldosa É capsuosa, é venenosa Perdeu a pureza Com seus olhos fechados O ministério fica à vontade Mas a igreja fecha os olhos Fecha os seus olhos, por favor Você não vai aguentar Fecha o olho porque senão você não vai aguentar É melhor Fecha os seus olhos quando eu tô com a cabeça O ministério fica à vontade A pior coisa que tem é quando a moça perde a inocência Quando a mulher perde a inocência Quando a maldade está constante, gritante E notória na vida dela Obrigado, irmão A igreja de Gonçalves fechada Quando ela se veste pra ser atraente Quando ela se arruma pra ser atraente Quando ela anda e quando ela quer chamar a atenção de outros Quando ela anda e quando ela quer ser atraente em meio público Quando ela se veste não porque ela quer cobrir o seu próprio Mas porque ela quer mostrar o seu próprio A semente da inocência foi retirada, pastor Wilson A semente da inocência foi arrancada E a semente da malícia foi lançada A semente da maldade foi implantada E essa semente da maldade Ela está sendo plantada dentro das igrejas brasileiras Essa semente da maldade Está sendo posta na mente dos moços Na mente das moças E na mente da mãe das moças Que também perdeu o juízo E eu vou falar algumas coisas aqui E vou dar pregada daqui a pouco Porque eu ainda tenho algumas mensagens Que são poucas pra eu estar participando aqui Por aquilo que Deus tem dado pra eu poder Pregar para a igreja Mas ouça o que eu vou dizer A pior coisa tem quando a inocência vai embora Com os seus olhos fechados a tua cabeça curva Quando ela veste uma roupa E o pudor não está nela mais Quando ela dorme uma roupa E assim a sua idade está estampada Mas o Espírito Santo não fala mais com ela E ela acha normal Porque ela já está caída espiritualmente Oh meu Deus do céu Ela acha normal Porque ela já está tombada Vê a sua roupa tão colada Que a roupa íntima está marcando a roupa De crente que anda nas igrejas do Brasil Eu estou dizendo que é o caso aqui não Porque se eu ver eu falo Até agora eu não vi Mas se eu ver eu falo Porque Deus me conhece E Deus sabe do zero que eu tenho pela obra Eu perco a agenda Mas eu não perco a oportunidade Eu posso perder a agenda Mas a oportunidade não A mulherada perdeu a vergonha A maldade entrou na igreja A inocência foi embora Roupa transparente com marca de calcinha na igreja E cascavelando E cascavelando Parecendo uma jimboia E achando que é normal E o pior de tudo irmãs É que está com aliança no dedo Essa cascavel Azabel perigosa Essa venenosa Essa mulher de Acabe Mas essa noite A casa vai cair Essa noite Deus vai te mostrar Que isso aqui não é boate Isso aqui não é praça Isso aqui não é clube Isso aqui não é desfile de moda Isso aqui é casa de Deus Deus vai te mostrar Que a tua roupa Não é pijama Pra você que se mitua pra igreja Deus vai abrir o olho do teu marido Esse homem morto Froxo Que está parado Estagnado Que não consegue exortar Deus vai te ressuscitar Sua múmia Coloca tua casa em ordem Organiza tua casa Organiza tua vida Pede perdão pelo teu pecado ODP da honra Pede do teu privado Pede Gold's